Formação, eu sou engenheiro ambiental. Depois que eu formei e eu pude conhecer o Combo Rural, eu percebi que na minha região, que é aqui no Nordeste Goiano, na cidade de Guarani de Goiás, existia uma carência muito grande na área de regularização fundiária rural. E foi através desse clique que eu tive e que eu conheci o Combo Rural que eu pude perceber a oportunidade que eu tinha de levar conhecimento e capacitação para a minha região. Comecei a fazer o curso do Combo Rural. Foi realmente um divisor de águas, depois da minha formação acadêmica. Eu me descobri dentro das oportunidades do Combo Rural. A área de regularização fundiária rural é realmente uma área bastante abrangente e que precisa de profissionais capacitados para realizar esse trabalho e que o produtor rural precisa muito dessa ajuda. Aqui no meu município, assim que eu comecei a fazer o Combo Rural, eu realmente me dediquei bastante no curso, comecei a fazer todos os módulos certinhos. Eu realmente me interessei muito por essa área e foi rapidamente eu já consegui disponibilizar esse serviço e comecei a trabalhar como pessoa física, sabe? Comecei a fazer essa parte das declarações de CCIR, de ITR. Posteriormente, eu já consegui fazer os cadastros, fazer o NIRF, fazer o número do Código do Imóvel Rural, fazer o ADA, explicar para o proprietário que existe o ADA, que ninguém aqui sabia disso. Ser um profissional realmente capacitado para poder fazer o CAR, que é um cadastro superimportante, mas que existem muitos profissionais e não profissionais que fazem ele com bastante erros. E já pude atuar nessa área também. E, através do Combo Rural, eu também descobri a área do georreferenciamento, da certificação do INCRA. E também foi outra ideia que me surgiu, que eu realmente queria trazer essa ideia do Combo Rural aqui para a minha região, para o meu foco de trabalho, que é realmente o quê? Entregar um serviço completo, um Combo, um lugar, o que eu pensei? Eu quero propor uma ideia de serviço, um lugar onde os proprietários rurais aqui da minha região vão para resolver todos os problemas dele. porque aqui existem empresas muito realmente boas que mexem com a área de topografia, existem profissionais que fazem... Aqui existe o profissional muito antigo, sabe, que faz a declaração do ITR, que todo mundo conhece. Aí existe outro profissional que faz outro serviço. Aí eu pensei, o quê? Eu quero montar uma coisa que é onde a pessoa vai, é uma coisa de referência. Eu vou lá porque lá eu encontro tudo o que eu preciso. E aí eu descobri a certificação do INCRA, descobri que eu ainda não poderia certificar porque eu não tinha o cadastro do INCRA, mas já estou fazendo, como eu já tinha te falado, essa especialização no georreferenciamento. Até o meado de agosto eu já quero estar certificado no INCRA para poder executar. Mas eu posso fazer os levantamentos topográficos, não é a certificação, mas eu posso fazer levantamentos topográficos até 20 ao que eles, né? Para a questão de desmembramento, remembramento, fazer matrícula no cartório, essa parte do cartório também é muito importante. Realmente, o Combo Rural ensina que a gente tem que ser parceiros do cartório. Eu pude estabelecer realmente uma parceria com o pessoal do cartório, porque eles realmente precisam muito de um profissional para eles indicarem para os proprietários que forem lá fazer seus documentos, ter um profissional que realmente ajude eles de uma forma ou de outra, de uma necessidade ou de outra. E hoje, graças a Deus, eu já consegui ter uma experiência bacana com essa documentação, essas declarações. Já pude fazer uns serviços que me deram bastante experiência. Consigo passar essa confiança para o produtor, para os produtores. Nesse ano, em fevereiro, eu abri uma empresa, TLC, Consultoria Ambiental Rural, e agora, e também eu já estou prestando serviço como pessoa jurídica. Estou conseguindo ajudar também a prefeitura do município aqui da minha região, ajudar, estou trabalhando, começando a fazer um trabalho em parceria com a Emater aqui da região, onde a Emater tem o interesse de fazer a regularização fundiária do pessoal, dos produtores aqui, e eu estou entrando em parceria com eles, disponibilizando esse serviço completo, essa coisa diferenciada, um diferencial que existiu aqui, e realmente, eu estou bastante feliz, é uma área que colaborou muito para que eu pudesse realmente dar um passo à frente na minha carreira, dar um passo à frente, não, dar o primeiro passo e dar um passo correto, foi numa área que eu me descobri, uma área que eu gostava, e realmente o Combo Rural foi muito positivo na minha vida, tive sempre apoio, em qualquer dúvida que eu tive, sempre tive o apoio de vocês, de você, dos outros dois, esqueci o nome, mas sempre quando eu tiver alguma dúvida, vocês sempre estevem comigo, me dando dicas e me ajudando, então, essa minha experiência com o Combo Rural foi realmente muito boa, eu indicaria para quem, qualquer pessoa que se interessasse, realmente foi muito bom, do início do ano para cá foi realmente muito bom, eu consegui criar a minha empresa, apareceu bastante serviço, e, assim, veio novas pessoas me procurar para as pessoas fazerem mais serviço, que eu ainda não atingir o patamar que eu quero atingir, que é de prestar um serviço regional, da região aqui, das cidades vizinhas, ser conhecido e poder prestar esse serviço que eu quero prestar, eu ainda estou, praticamente, todos os meus serviços é ainda na minha cidade, e tem que levar em conta essa situação e, daqui para frente, eu creio que vou conseguir estar abrangendo as outras cidades, porque aqui na região não tem uma pessoa, uma pessoa jurídica, uma pessoa física que proporciona esse tipo de serviço, então, a minha expectativa é que, daqui para frente, até o final do ano, as coisas melhorem, as oportunidades se abranjam para outros municípios também, que já está acontecendo, já está começando a acontecer, e eu tenho total fé que isso vai melhorar. Muito bom, hein, velho? Muito bom. E também, é muito bom ter esse retorno financeiro maior, foi com esse retorno financeiro que eu pude investir na criação da minha empresa, da minha marca, foi com esse retorno financeiro que eu pude adquirir meus equipamentos, equipamento de campo, receptor, um GPS de navegação que eu não tinha, a partir desse retorno financeiro que eu pude investir no veículo, comprei um veículo para eu poder melhor comover, e, tipo assim, tive muito gasto, mas foi com, foi investimento, né, foi investimento que eu tive através do, dessa prestação de serviço. Esse dois a três mil que você falou é tirando todos esses investimentos. Sim. Ah, então você está com um retorno bem alto. É, está bom, né, está realmente legal. Comprou o GPS, então, além dos investimentos líquidos que você está tendo, você já, hoje, tem a sua marca e tem um patrimônio também, que é uma questão muito importante também, né? Exatamente. já tenho o meu principal meio de locomoção, tenho o carro, né, para eu poder fazer o serviço. Você não tinha antes, também saiu do zero, né? Saí do zero. Saí do zero. E hoje eu já consigo ter essa base de trabalho. Você gostou desse depoimento? Esse depoimento é de um aluno da comunidade do Combo Rural, uma pessoa que aplicou o método e começou do zero. Seu próprio negócio com regularização de imóveis orais e faturou mais de 15 mil por mês. Cara, eu vou te falar uma coisa, você também pode aplicar isso e nós vamos fazer uma maratona de aulas gratuitas ensinando como é que você pode replicar esse método. Vai começar a partir do dia 13 de maio agora, não perde. Dia 13 de maio vai ser quase um curso gratuito mostrando como você também pode começar do zero seu próprio negócio com regularização de imóveis orais e faturar mais de 15 mil por mês. Você pode fazer o cadastro para acessar esse conteúdo completo, tá? Você vai acessar o link da descrição desse vídeo para fazer o seu cadastro. Vai aqui embaixo do vídeo, vai na descrição, vai ter o link para você se cadastrar. Inclusive, nós temos um calendário completo com tudo que você vai aprender para você começar do zero aí sua jornada do combo rural. Eu quero ver você ser um depoimento do estudo de casos também de sucesso. Vamos mudar, vamos fazer a virada de chave? Faz o cadastro, acesse as aulas gratuitas que você vai ver muita coisa mudar.